Música É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco desse desenvolvimento, do que foi esse plano de gestão dentro do território indígena. Agradeço lentamente a parceria do Gilberto, quando a gente foi convidado, com o Gilberto, quando falar um pouco sobre esse papel mesmo na construção desse movimento e o quanto ele é importante para esses territórios indígenas, principalmente para o diálogo com o governo, também com essas parcerias que chegam, outras instituições, e também com a organização territorial deles. Essa organização existe, eles fazem desde sempre, mas cada vez mais se torna primordial se você tem um documento que auxilia esse diálogo para fora. Então a gente vai contar um pouco dessa experiência, eu vou falar um pouco dessa metodologia que foi utilizada, e o Gilberto depois vai fazer um pouco de como eles estão fazendo essa implementação dentro do território Cadiol. Primeiramente, a UFAM, a UFAM, a UFAM, ela trabalha, atua dentro do território Cadiol desde 2016, a convite das lideranças para trabalhar como parceiros mesmo para tentar desenvolver projetos, para pensar em como melhorar as condições da comunidade. Esse convite surgiu com um outro piés, um piés um pouco mais ambiental, o gestão da cerâmica Cadiol, que eu acredito que todos conheçam. Só que dentro do território a gente percebeu que tinha uma lacuna, e isso precisava e estava necessário trabalhar essa gestão territorial, pensar que a gente está falando de um território de 538 mil hectares, localizado no município de Porto Curtinho, e que, montando por cento aldeias, as dinâmicas territoriais de lideranças ali, cada um com seus modos de vida diferenciados, e aí era necessário pensar essa área, era necessário esse planejamento e com certeza influenciar o diálogo, esse diálogo para fora. Então, a gente deu um passo atrás dos projetos diários, não precisa ser a cerâmica, mas como a gente pensa a gestão dessa área, o fortalecimento dessas governanças, e um trabalho mais com essas lideranças mesmo do território, para que eles conseguissem alcançar alguns objetivos internos. Então, o Banho e o EFMOS se juntam dentro do programa Corredor Azul Calde, já explicou um pouco, que a gente consegue incluir o território cadual como que houve para apoiar nesse manejo, pensar esses planos de gestão nessa área. A gente está dentro do território, está trabalhando com o território cadual desde 2016, e estamos aí na segunda versão do plano de manejo. Então, a gente... Pode passar, por favor. A gente pensou esse plano de vida, e aí o nome dele é plano de vida do território de Janatá de Uel, a gente facilitou esse processo. Então, os diálogos, eles partiam da necessidade do território. A gente chegava pensando as oficinas, a gente trazia as lideranças, a comunidade como um todo, e a gente ia pensando essa dinâmica de como seria trabalhado dentro do território, o que era necessário, quais eram as demandas desse território e dessas comunidades. Então, a gente está baseado na Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, e com essa metodologia que a gente utilizou, e também a do PGPAI, que são os planos de gestão territorial e ambiental para as terras indígenas. A gente, primeiro, fez esse levantamento dessas necessidades por meio dos étnico mapeamentos. Então, o documento está aqui, está ali também, depois vocês podem dar uma olhada. Então, a gente, pensando essa percepção de como eles viam esse território, como eles precisavam trabalhar em determinadas áreas. Aí, o levantamento do que era importante das áreas sagradas, áreas de importância cultural, o manejo que eles também estavam executando nessa área. e aí, começar a pensar, levantar temas que eram de importância para esses territórios, para essas comunidades, e como eles queriam que fosse trabalhar, o que era necessidade prioritária, o que precisava ser, poderia, do modo, esperar mais um pouco, mas, e também pensar o que que, o papel de quem, fazer isso, o papel de quem trabalhar nessa implementação. Então, a gente tem a atuação muito forte das comunidades indígenas, mas também a gente tem uma atuação também já delimitada, o que que é da funária, o que que é do governo, o que que é do município, o que que é do poder público. Então, esse mapeamento já auxilia eles na busca desses resultados. Então, a gente tem os etnomapas, os temas, identificados como saúde, educação, meio ambiente, território, relações interinstitucionais, como essas relações se dão dentro do mundo, olha para fora. e outros temas, cultura, mulheres, lazer e esporte. Então, depois vocês podem também dar uma olhada e ver como que essas comunidades pensam que cada tema deve ser elaborado ali dentro. O primeiro passo é conhecer bem o material, saber manejar. Esse é o meu primeiro passo que eu tinha que fazer. E como que eu posso fazer isso? Eu tenho a felicidade de ser uma pessoa que acompanhou desde o início desse projeto. Foi uma das pessoas que participei quase todas da construção. Interagir com a comunidade local para maiores informações. Então, nós já fizemos agora poucos dias atrás estávamos andando nas comunidades indígenas levando esse projeto que nós já temos parte do braço do projeto desse tamanho e não sabendo o que tem dentro. Então, nós fizemos aldeia por aldeia levar esse material. Foi eu, Aline e mais um parceiros aí que estavam junto com a gente de levar explicando para as pessoas. Eles explicando tecnicamente e eu, se for preciso, na idioma também explico a mesma coisa. Para a gente poder entender o que é plano de vida. Sobre cada item é usado no momento certo. Esses itens nós usamos no momento certo. não todos os momentos a gente vai cobrando as pessoas, não. Conforme a situação a gente vai apresentando esse trabalho enfim, para que a gente possa chegar no denominador de que a gente buscar o melhor. Porque quem conhece cada comunidade o ribeirinho, o pantaneiro, o indígena, quem conhece ele mesmo? Ela acabou de falar uma coisa aqui que me emocionou muito. Bem pouquinho que eu conversei com a doutora hoje já me emocionou, me levou lá atrás, o pantanal hoje como está diferente. Me lembrei na época que andava descalço lá buscando o troco madrugada aí. Era tão diferente hoje o pantanal está chegando a esse ponto aí que emociona muito. Publicar entre parceiros e instituições para que todos tenham ciência do material. Essa é uma das outras essas publicações que eu sei fazer. Essas parcerias com instituições. Que nem hoje hoje sou FUNAI. Quando eu fui para o FUNAI já foi um objetivo. Falei para a Lívia eu estou indo para o FUNAI. Não é para sair do grupo. Eu estou indo para somar para buscar mais apoio para a gente continuar com esse projeto. Porque é necessário para a comunidade. É entender que o plano de vida não é só uma cartilha mas um documento escrito representando a voz de todos os seus usufrutuários. E quem são usufrutuários? Nós é a comunidade indígena caduana. Nós somos usufrutuários. Então nós temos que conhecer e entender o que é o plano de vida. Hoje nós buscamos esse conhecimento através dessa instituição e através de nós que somos formadores dessas opiniões e levar para a comunidade e ali vai trabalhando como formiguinha. Cada um vai entendendo não vamos fazer escola levar para a instituição levar para toda a parte da comunidade para que possa entender o que é o plano de vida o que eu quero para a minha comunidade o que eu tenho que fazer. Quais são os projetos que tem que ser feito dentro da comunidade. Hoje nós temos essa grande preocupação com o meio ambiente. É uma das coisas que a gente leva muito sério muito sério mesmo esse meio ambiente dentro dessa comunidade indígena porque vocês percebem chegou-se na limitação da terra indígena você vê a diferença. Infelizmente hoje o fogo está atrapalhando muito esse trabalho. Mas enfim não temos muito o que fazer porque o globo está muito quente demais também. A gente não tem como controlar os pessoal trabalhando nesse momento não tem gente trabalhando em cima disso. Então eu sempre vou conhecer a única maneira a gente conseguir sobreviver a gente conseguir manter reconhecer o projeto e usar profundo com seriedade esse trabalho e trazer mais pessoas juntamente com a gente para a gente que possa continuar com esse trabalho e todo mundo conhecendo será de suma importância porque hoje ela acabou de falar sobre o pau santo de suma importância para a comunidade e talvez para as outras pessoas não tem valor nenhum e hoje tem preocupação com a única mina que tem o barro que as mulheres usam para ser não tem o território inteiro só tem um lugar então isso é o lugar sagrado se secar como é que fica então tem que conhecer tem que buscar alternativa tem que buscar parceiros tem que buscar o que conhecer melhor essas partes a comunidade então a nossa história não é só o território mas temos histórias dentro da comunidade dentro do território temos lugares eu vim falando com a pessoa que veio junto comigo hoje sobre essas questões de que não é só um território para nós é sagrado é lugar que a gente vive é lugar que a gente conhece é lugar que eu cresci é lugar onde eu quero ficar para sempre você já sabe porque se diz com isso eu sempre falo falo brincando para me sair daqui sem que sei lá não pede já tomar só ali daí já termina minha viagem enfim gente muito obrigado pelo convite eu fico preocupado sabe com o tempo quando estou falando assim eu gosto mais de tempo aí eu falo um pouquinho mais sabe agora não vendo esse tempo corrido assim obrigado Lília por convite tchau tchau tchau